Capítulo 6, Rei na Barriga Em geral, reis não pedem, mandam. Parece que andam com a barriga estufada e o nariz apontado para a lua. Pois esse rei chegou acompanhado de vários súditos, passou por nós sem nem dizer bom dia e aproximando-se do quase afogado, gritou bem alto Minha lupa, rápido! Em seguida, estendeu a mão e lhe entregaram uma lupa dourada. Com ela, o rei examinou cada olho, cada pinta, cada ruga do rosto do quase afogado que finalmente começava a abrir os olhos. Hum, só pode ser ele. Parece, parece muito. O que ele está falando? Que rei é esse, Tiresias? Perguntei baixinho. É o famoso Rei Midas. Pelo visto gosta de mandar, né? Comentei. E gosta ainda mais é de ganhar, falou Tiresias. Eu tinha acabado de conhecer o Rei Midas, mas já dava para notar que ele só usava os verbos no imperativo, dando ordens a conhecidos e a desconhecidos. Sem nem pedir licença, ordenou que saíssemos do caminho, abri um pergaminho com uma ilustração colorida que comparou ao rosto do quase afogado. Eu sabia. Ele mesmo é Silênio, pai do Deus de Onísio. Tragam o velho para o meu palácio. Vamos! O rei bateu palmas e dois servos tomaram o Silênio nos braços, carregando o sobrevivente para fora da praia em direção ao palácio. Como eu já tinha participado de várias investigações com o Breno, estava acostumada a procurar pistas e evidências. Por isso, não foi difícil deduzir que havia algo bastante estranho no comportamento daquele tal Rei Midas. Por que Midas mandou levar o quase afogado para o palácio dele? Sei lá, Pilar. Vai ver, ele conhece esse tal Silênio, ponderou Helena. Se conhecesse, não precisava olhar o rosto dele com uma lupa do tamanho de uma raquete. É bem observado, Pilar. Acho que Midas está com segundas intenções, completou Tiresias. Segundas e terceiras intenções, concordei. Por alguns instantes me esqueci do Samba, e ao procurar por ele, notei que seguia saltitante atrás da comitiva do rei, rumo ao palácio. Xiii, volta aqui! Volte aqui, Samba! Meu gato ainda não é muito obediente. Nem sei se um dia será. Aliás, acho que anda guiado pela barriga, e talvez tenha sentido um cheiro de coisas gostosas vindo do palácio. Eu já ia sair atrás dele, mas Helena me deteve. Você vai entrar no palácio do rei Midas sem ser convidada? Mas é que meu gato está lá dentro, expliquei. Isso pode ser perigoso, Pilar. Ela insistiu. Vamos entrar todos juntos, decidiu Tiresias. Então, nosso amigo pescador segurou nas nossas mãos, e juntos passamos pelos imensos portões do palácio de Midas. Pilar, 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 embarcar na rede mágica e viajar, descobrir que sou feliz aonde quer que eu vá, é que a vida inteira acabe no diário de Pilar. Deus nos donnerá primeiro. Amém. Amém.